oi pessoal tudo bem boa tarde começamos aqui com o outro hangout de hoje e como diz aqui hoje eu vou tentar mostrar pra vocês como se vende fotografias como se faz para se vender fotografias deixa eu colocar aqui que começou já só pra chamar quem tá pelo facebook agora né então deixa eu só colocar aqui pronto então hoje eu vou tentar explicar pra vocês aqui como se vende fotografia eu vou colocar essa matéria aqui que essa aqui é essa mulher aqui a mais ter que a curadora de fotografia do museu de arte moderna de nos estados unidos acho que nova york se esse museu aí e ela esteve aqui no brasil no dia 27 de agosto 2015 um ano atrás e aqui eu no título da matéria aqui né já está escrito aqui na fotografia é uma língua estrangeira que todo mundo acha que sabe falar essa frase é de um outro fotógrafo aqui que tem o nome dele aqui e depois eu passo o nome dele aqui também mas é um outro fotógrafo aí né que é um foto jornalista que ela pegou a a frase dele assim fez dela né pra explicar para o jornalista aqui né então eu vou mostrar pra vocês aqui e é importante que vocês entendam que fotografia não é uma coisa fácil de se vender né fotografia tem a eu não sei se tá tudo bem aí deixa eu ver se deixa eu perguntar aqui ó pra quem tá assistindo já tenta me falar aí se tá tudo bem aí se tá ouvindo direitinho aí já tem dois aqui o éder e aleca boa tarde boa tarde estamos aqui e ver se tá tudo certinho aqui porque aqui deu uma falhadinha agora pouco aqui eu não sei se tá falhando aí pra vocês também né mas vamos aqui ó eu vou fazendo aqui fazer né né a aula e a gente vai vendo né eu vou tentar fazer vocês entenderem como vender a fotografia e porque uma foto vende ou porque uma foto não vende né então o mais importante para qualquer vendedor né é ter um produto à venda né e esse produto à venda é essencial que o produto tenha essa atratividade ao público né que o público se sinta atraído de alguma forma pela sua fotografia né principalmente o nosso caso então em primeiro lugar para você tentar vender fotografia você precisa fazer um bom trabalho então esse tipo de fotografia que eu tô mostrando para vocês aqui é a um tipo de fotografia autoral né essas fotos que a gente faz para agências de publicidade festas de casamento eventos esse tipo de trabalho a gente vende o nosso serviço né então a gente vende a nossa mão de obra pronta para fazer um trabalho para eles nesse trabalho vai ficar com eles alguns né dessa área da publicidade como é o caso dessas fotos aqui elas têm cópias e foram vendidas as cópias delas nessas cópias originais das fotos que foram feitas elas foram usadas em revistas e sobraram uma ou duas cópias essas provavelmente tem uma cópia só que ficou na mão de algum colecionador ou do próprio fotógrafo deixa eu ver se está tudo certinho aqui tá bom tá tudo certinho boa valeu está cheio de gente aí valeu gente obrigado aí por todo mundo está assistindo aí e vamos continuar aqui ó opa acabei fechando aquela página da e-mail mas depois eu abro de novo ali pra gente viu aqui ó nessa matéria que ela quando chegou aqui no brasil né e ela veio para cá para fazer uma uma exposição com ser a curadora de uma exposição aqui também e nesse tempo que ela esteja esteve aqui ela comprou fotografias desse fotógrafo aqui ó alair gomes pouca gente conhece ele né porque ele é dos anos 70 80 e aqui são as fotos do alair gomes né então eu vou mostrar para vocês que esse tipo de de foto é a foto autoral deles totalmente erótico né e erótico homossexual ainda por cima né então dentro do público brasileiro aqui né por muito pouca gente ia gostar dessas fotos ou ia querer fazer foto aqui né assim esse pessoal que tá dentro do facebook que se acha fotógrafo né então esse tipo de fotografia que ele não faria nunca né assim porque compromete a imagem dele tudo né mas no caso do alair aqui ó provavelmente ele também seja homossexual essas fotos ela tem uma característica muito parecida com as fotos do robert naplethorst né deixa eu colocar aqui pra vocês verem também que deixa só só um instantinho aí eu acho que é mais ou menos que escreve o nome dele desse jeito aqui ó aqui é o certo e aqui as fotos do robert naplethorst é muito próximo das fotos do robert naplethorst né essas do alair e as do alair é feito mais dentro do 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 ar livre assim né e mostra o corpo do homem né assim esse corpo malhado mostra todos esses trejeitos da homossexualidade masculina né e mostra detalhes do corpo até um pênis ali né e esse tipo de fotografia né dificilmente se venderia aqui mas se vende como arte né porque isso é o artista que é uma é uma expressão do pensamento do alair né de como ele pensa o que ele vê né e aqui né tem uma comparação com o apolo aqui do michelangelo acho né e que é exatamente a mesma coisa né assim é esse corpo escultural do homem né assim é o mostrar o ser humano também o homem mesmo que ele seja homossexual não tem problema né o problema é o problema não na verdade é assim a arte que ele coloca aqui é essa expressividade do corpo do homem né essa comunicação do corpo com o outro corpo que tá ali na frente né então essas fotos chocam quem é conservador né e mostra assim uma característica assim artística assim pra quem não é uma pessoa conservadora que consegue entender esse tipo de trabalho né e que a gente vê através dessas do robert meppeltorff que que é da mesma época que ele né e que tem essa mesma característica só as do robert são feitas mais dentro do estúdio do que no ar livre como é o alair então essas fotos aqui do alair muitas delas estão no moma agora tá no acervo e as fotos dele estarem dentro desse acervo acaba deixando essa o alair permanente nesse imortal quase né porque as obras deles estão lá então gostando ou não dessas fotos o alair tem matéria né tem material para ser vendido e material que choca as pessoas né ou outras né acabam gostando muito assim desse tipo de formas né que ele coloca e acaba comprando então ele tem um material à venda né aqui é outro que também tem as fotos lá no moma né e é o mário cravo neto né ele também fotos feitas em estúdio né normalmente e fotos posadas né com essas formas né o corpo negro forma do corpo e é sempre essa essa ideia autoral deles né o que eles querem mostrar nessa nas fotos do o mário cravo a gente tem uma primitividade né e a gente vê essa é difícil de falar né assim o que é né mas principalmente essa primitividade nessa indígena talvez né e a gente vê muito esse corpo né o corpo escultural né o corpo forma né normalmente forte né aqui também aparecidas com as do alair também assim mas com menos cunho sexual né mas da mesma forma ele tem um trabalho autoral né de qualidade boa ali né de qualidade visual grande aqui deixa eu ver quem é outro aqui ó leonora de barros também né ela já é mais artista plástica né e também faz fotografia mas você vê as fotos dela assim são simples comuns né com ideias diferentes né é uma foto autoral que olhando agora é fácil de fazer né mas ela pensou muito antes nisso e pensou lá nos anos 80 90 né então e o trabalho dela já tá pronto né ela tem esse trabalho autoral à venda né aqui deixa eu ver quem é outro aqui é o marc ferrez né é outro esse que já é mais antigo ainda né e ele fez todo esse registro autoral dele dos escravos dos indígenas né e isso não servia para ninguém antes né quando ele fez essas fotos ele fez para ele né e é o caso desses outros também o alair né todo mundo fez as fotos para si próprio porque esse trabalho autoral e em primeiro lugar tem que agradar ao autor né porque a foto autoral você vai fazer como se fosse uma pintura né dos grandes pintores você vai montando aquela imagem e quando você acha que a a montagem ali aí a imagem está correta ou está certa aí você fotografa e aí quando você amplia você vê né se gostou não e às vezes é o que você gostou mesmo né porque era aquilo que você tava ver aquilo que você queria se expressar nem aquilo que você queria mostrar aqui o marco ferrez é mais antigo né aqui deixa eu ver outro que gaspar gasparina né aqui é outro também que tem fotos lá no moma né e a gente vê fotos do cotidiano essas mesmas fotos que a gente faz na rua né assim porque a gente sai com a câmera e vai tirando foto e a gente vê exatamente a mesma coisa assim a única diferença é que eles têm uns olhares assim uma paciência talvez de esperar essas cenas acontecerem como essa aqui né que leva aqui para essa fonte né e essa fila de pessoas indo em direção à fonte né então existe esse essa paciência que você precisa ter para se você criar uma imagem bonita né e é principalmente isso é para você conseguir vender uma imagem em primeiro lugar você tem que ter imagens bonitas né e significativas para as pessoas né assim que elas vão olhar e elas vão né sentir atraída por isso né ou se sentir né conversando com isso e tudo aqui é outro também esse que eu tô mostrando para vocês são todos brasileiros né que são pessoas que fizeram fotos aqui no brasil nasceram aqui talvez e não sei se cresceram mas fizeram fotos aqui né aqui também essa rosângela renó né faz fotos de pessoas mas ela também é artista plástica né então é nela assim pode ter essa junção da artes plásticas com a fotografia pode ser que tem a montagem pode ser que tem essas coisas não sei né mas ela é mais artista plástica né aqui Cláudia Andujar ela registrou os índios né essa a vivência dos índios e teve uma época que teve uma um cadastro aí né um tipo né esse negócio um censo dos índios e foi ela que fotografou né assim eu acho que foi ela né que tem os índios aqui com a numeração né porque eles estavam fazendo esse cadastro né desses índios e as fotos dela né mostra esse cotidiano da vida indígena deve ter outras fotos também assim da de outras coisas também né então esse trabalho dela era um trabalho autoral né ela fez né seguindo talvez algum órgão mas ela registrou para ela também essas fotografias né e no final essas fotografias assim acabam virando obras né assim porque elas têm esse poder de venda né assim porque ele elas contam uma história né do nosso no brasil né da nasceu do nossa o nosso povo todo aqui né então é isso que você precisa fazer né em primeiro você ter né material para ser vendido e depois disso né você primeiro cria fotografias né faz as fotos autorais e para você tentar vender você tem que expor ela no primeiro lugar você tem que colocar em algum lugar onde vá bastante gente ali de preferência né mesmo que seja um restaurante ali ou bar frequentado você tem que moldurar suas fotos ampliar todas elas né ela precisa existir a fotografia para que tenha né um produto à venda para que tenha esse esse material que você possa vender que é a fotografia no final né esse pedaço de papel fotográfico hoje em dia impresso inteligente montado numa moldura e pendurado em qualquer lugar de preferência em salas de exposição galerias em lugares assim mas para se chegar nisso é uma escadaria longa ali para gente conseguir colocar colocar fotos dentro de galerias você precisa ir atrás também né esse tipo de coisa o comprador de fotografia ele só vem atrás de você quando você é famoso enquanto você não for famoso ninguém vem atrás de você nenhuma galeria vem atrás de você ninguém oferece exposição para você fazer ele né então nessa parte em que você ainda é iniciante você tem que ir atrás desse trabalho né você tem que ir atrás do seu ponto de venda que são galerias né ou bares mesmo então mesmo como alguém falou e já algum tempo atrás em montar uma barraquinha ali nessas feiras de de produtos que têm os finais de semana em várias cidades né e coloca suas fotos à venda ali né é uma forma de se experimentar né essa sua receptividade das suas fotografias com o público né então em primeiro né para você começar a fazer pode até começar desse jeito vendendo na praça pública mesmo ali faz um varalzinho pendura 10 reais 15 reais cada fotografia e o preço é você que coloca né e vai vender nossas fotos né assim esse seu trabalho né assim esse seu trabalho autoral e mesmo assim além disso você tem que ir correndo atrás de galerias né e espaços de exposição conversar com curadores né de exposições para ver se a sua obra que você criou realmente é aceitável e vendável né e procurar fazer isso né e colocar a venda todos esses aqui aqui que você que eu tô mostrando para vocês aqui ó todos eles né trabalhavam com fotografia ou eram foto jornalistas né mas todos eles tinham esse trabalho autoral deles eles fizeram esse trabalho autoral nas horas livres dele ampliaram todas né e colocaram para mostrar e dessa mesma forma que eu tô falando para vocês eles tiveram que começar eles tiveram que começar eles já não saíram lá de cima né então todo mundo teve que começar de baixo ali colocar as fotos deles para serem julgados pelo público mesmo se o público gostar é uma grande coisa né como nessa coisa que se coloca suas fotos dentro de um bar ali por exemplo ou mesmo seus amigos né e põe um preço razoável ali nesse não pode achar que sua foto vai valer milhões ali na primeira né então você tem que colocar um preço que seja compatível com o bolso das pessoas dentro desse lugar onde você tá expondo né então tem que colocar um preço razoável que você tenha um certo lucro né para você não sair perdendo né mas que você tenha um certo lucro para que repague a impressão dessa foto né e que você possa imprimir outra e guardar o um resto do dinheiro né começa assim esse trabalho né vai sendo colocado essas pessoas vão colocar na parede e vai aparecer nisso vai ter que ir fazendo outras exposições vai ter que ir produzindo mais material para se vender porque não adianta não tem como você pegar né fazer 20 fotografias e achar que essas 20 vão vender pelo resto da sua vida né pode até vender mas só que tem que ser fotos hiper e tem que tem que ter alguma coisa extremamente atraente na fotografia né como aquela foto do james dinho né que a gente conhece a foto do james dinho mas a gente nem lembra quem é o fotógrafo muitas vezes né mas aquela foto vende né esse fotógrafo tem ele tem várias fotos mas que vende mesmo só tem aquela foto do james dinho e mais nada né então só aquela foto já vendeu milhares de de vezes né pode ser pode acontecer isso tudo bem também né eu só prefiro ter mais fotos à venda né assim que tenha mais e mais produtos com essa mesma característica assim de que né possa ser vendido assim porque olhando aquela foto né você olha aquela foto mas se você colocar outras fotos dele ali assim junto em exposição então a maioria vai todas naquela porque aquela é a icônica né então todo mundo só quer aquela então sebastião salgado por exemplo quando coloca as fotos dele aí já fica uma coisa mais difícil de se escolher porque são várias fotografias boas como peças aqui do mario cravo neto aqui que são fotos bonitas né aqui também se você ficar olhando essas fotos assim e vou escolher uma para comprar assim é difícil de escolher uma né aquela essa ou aquela né então precisa ter em primeiro lugar né essa sua produção fotográfica nessa sua produção desse material que você tem a venda né que é o seu produto né e não simplesmente né você prestar o serviço para alguém porque esse trabalho é o que está dentro dos fotógrafos né como eles pensavam né e através desse trabalho autoral eu consigo ver como é essa pessoa né eu consigo né eu consigo assim imaginar né e ter uma certa certeza de como é o pensamento dela né assim como ela vê as coisas não que eu consiga ver a personalidade dela nem nada assim nem o que ela sabe mas eu consigo ver como ela enxerga e o que ela enxerga e qual é a importância né das formas para ela por exemplo então é isso que se vende né é esse trabalho autoral seu né as formas como você consegue perceber essa essa cena que está na sua frente né esse esse mundo que você vê na frente então como você percebe como você encaixa dentro da sua câmera fotográfica e como você faz essa né essa expressão do que você está sendo impressionado ali né como como você se expressa através disso como você aproveita melhor essa iluminação como você usa esse eme da câmera principalmente porque existem várias fotos aqui que se você usar uma foto normal assim você vai ver que sai muito diferente aqui né e precisa né é não que precisa mas é muito importante que você use esse ele para você poder controlar essas luminosidades né e ter o que vender também né aqui são algumas fotos que estão à venda né pra vocês verem que também não é uma coisa assim que todas saem milhões de dólares não é sempre assim né essas aqui são as fotos do david bailey aqui né e se chama caixa das pinaps né foi criada em 65 é uma caixa com 36 fotografias né que provavelmente sejam pequenas essas fotografias e o preço dessa caixa toda aqui ó que são 36 prints aqui né então o preço que eles estimam que vá pegar por esse por essa caixa inteira vai ser de 2.500 a 3.000 libras esterlinas né então se você olhar assim não é tão caro assim né uma foto e só tem gente famosa nessas fotografias né eu não sei quantas caixas dessas foram feitas mas provavelmente não foram poucas né porque se tivesse sido feito uma caixa só 10 caixa dessa esse preço seria muito mais alto né então provavelmente essas fotos tenham várias cópias delas né que normalmente é assim né você não vende uma foto só né tem tipo aquela da batata aquela só tem uma só tinha três cópias daquela né uma tá com um colecionador agora a outra tá no museu ea outra tá com o fotógrafo essas não vão ter mais do que isso né e o cara vendeu por um milhão e a gente não tem nem o que falar né tá vendido né aqui é uma outra foto aqui né que tem nessas galerias de artes aqui né que eles fazem esses leilões aqui é essa foto aqui desse Ian McMillan aqui ó da AB Road 69 que é essa foto aqui ó não é aquela da capa mesmo né mas é uma foto parecida com aquela da capa com os Beatles essa foto foi vendida por 19.500 libras né 22.600 euros essa fotografia aqui ó né é uma foto icônica porque tem uma banda ali icônica então ela tem esse preço por causa dessa banda também né tem a né o produto ali tem um grupo ali assim muito mais famoso né que o fotógrafo então ela tem esse valor mas foi ele que fez assim pra quem é o dono dessa foto né ela vendeu por 36 mil essa outra aqui ó essa outra aqui ó é uma foto desse cara aqui ó Patrick Demarchelier né e é dessa menina aqui que é Helena Christensen né essa foto foi feita em 1982 ela tem 44 centímetros por 44 centímetros provavelmente foi feita com a seu blad né com 6 por 6 pelo menos e ela também ela foi vendida por 5000 libras esterlinas uma fotografia só essa foto aqui ó é a número 2 de 20 cópias então essa fotografia aqui tem 20 cópias e essa é a número 2 então com certeza a cada uma dessas 20 fotos aqui ó ela tem no mínimo esse preço aqui agora no mercado então pra se vender fotografia você primeiro tem que ter fotografias que possam ser vendidas né não adianta as pessoas tem muita gente que acha que vender foto é simplesmente apertar um botão com a câmera mais cara e colocar a foto que ela vende não tem nada a ver com isso né muitas dessas fotos aqui ó dessas aqui principalmente foram feitas com 35 milímetros da época dos anos 80 né algumas dos anos 70 e do marco ferreira lá do começo do século 20 né então essas fotos aqui se você olhar em detalhes você vai ver meio fora de foco você vai ver granulação principalmente dessas fotos aqui do 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 Alair Gomes aqui ó você vai ver granulação pra caramba aqui porque são fotos normais vai ver céu branco né o corpo porque principalmente é essa composição da imagem aqui dentro dessa cena né é a composição desse da forma do corpo né que vai fazer nessa impressão para o público mas se você ver a qualidade da imagem assim ela vai ter a qualidade mas como o filme produz granulação então não tem o que fazer ela tem granulação aqui ó tá claro aqui desse lado tem mato aqui ó normalmente essas fotos normalmente essas fotos não tem photoshop porque nesse tempo não tinha né essa facilidade tão fácil de ir lá e colocar um photoshop tinha até forma de fazer essas limpezas mas não eram feitas elas eram é fotografadas né e colocado assim e é exatamente como ele fotografou né e às vezes né nesse caso aqui ó como foi uma coisa rápido ó tem um cara pela metade aqui ó né hoje em dia esse cara já estaria apagado aqui esse outro já estaria apagado eu sou contra fazer isso porque não tem por que fazer isso que esses pontos aqui assim ó não atrapalham muito porque o ponto principal é aqui ó né e aqui fazem parte aqui e se tem um pedaço que se atrapalha ou não não dá para saber né essa foto aqui também do alaíra eu olhando como um laboratorista profissional pra mim essa impressão aqui né ela não tá a longa ela tá longe de ser fine art print né então a impressão dela não tá boa mas a composição da imagem está excelente mesmo cortando um pedacinho da mão aqui da sombra da mão mesmo assim tá uma foto linda assim né olhando está uma composição bonita né é um instantâneo assim das pessoas andando na rua tal e ele viu essa sombra olhou para trás não sei se foi posado isso né muitas dessas fotos pode ser posadas também porque acho que ele fotografava a boda também mas ele tinha essa essa vontade dele né de fazer essas fotos autorais como ele queria fazer mostrando exatamente o que ele queria mostrar né quem sabe acho né e é bem quase certeza que isso tenha acontecido dele ter sido massacrado nessa época assim nos anos 70 80 mostrando homossexuais assim né e lugar público e tudo então pra vender foto você tem que ter primeiro a sua própria idéia né e primeiro você tem que ter né essa sua expressividade assim do que você quer colocar como vendável depois disso você tem que pegar e criar todo esse produto que você vai ter à venda né né porque se você não tiver a fotografia na mão papel de fotográfico com aquilo impresso num papel e numa tinta de boa qualidade que tenha durabilidade né você tem que ter esse material se não tiver esse material pronto dificilmente alguém vai comprar né assim porque ele vai ver pela internet a imprime pra mim isso não existe né as pessoas compram a foto né o que tá ali impresso e é isso que vem então em primeiro você tem que produzir o seu material autoral aí e produzir muito bem feito né muito bem produzido porque o público precisa gostar para poder ver comprar a sua imagem né se ele não gostar ele não vai comprar sua imagem se ele achar muito comum né ele não vai comprar copiar o que já foi feito também normalmente não se vende né assim o que a gente pode fazer é uma releitura do que já foi feito aí tudo bem né mas vai depender dessa sua capacidade de fazer essa releitura ficar bonita ali pelo menos né e é isso que precisa fazer em primeiro lugar né você precisa ter material para ser vendido né sim então você precisa criar esse seu material né você precisa fazer suas fotografias fazer bem ampliadas também né ampliar bem ampliado de preferência e começar expor e nessas exposições você pode colocar assim fotos à venda né aí o preço eu não sei né o preço você precisa ter um lucro de qualquer jeito você precisa ter lucro para poder continuar o seu trabalho né sim e você não pode pensar que você vai começar ali desde o princípio o preço vendendo caro isso acontece mesmo então começa vendendo barato e depois se o seu trabalho for realmente um bom trabalho autoral esse preço vai aumentando né e é bom que você não faça assim essas muitas cópias de cada uma né que venda uma foto só a ver que tem essas fotos à venda né tem várias na venda né e é um preço que o povo possa pagar né e que te deu um lucro também né e assim vai passa anos vendendo fotografia né se vende um tanto aí depois você tem que produzir mais nesse tempo inventando outras formas de se se expressar né e se expressar né na verdade e de preferência assistindo as aulas aqui porque daí você vai conseguir entender aonde a fotografia está né e aonde ela precisa continuar né e como continuar isso não que existe uma fórmula precisa que que vai te dar o caminho exato né mas é um caminho que você pode seguir que ele vai te levar para esse lado né esse lado autoral da fotografia onde o produto que você tem a venda é o produto que você vê né e esse produto que você vê você processa pela câmera de preferência sem usar essa coisa de tirar o pixel ou não né é importante seguir aquela aquele conselho do cara para não mover o pixel né assim não mexa no pixel clareio escureça né mude a cor tal mas não tire dali assim porque e como arte você pode tirar né assim mas como o trabalho documental essas coisas não é bom não mexer eu prefiro que não mexa nem nesse trabalho artístico porque quanto menos você precisar mexer ali com o é um sinal de que a sua percepção da imagem já está muito mais alta do que é a média assim dos fotógrafos né então quanto menos você precisar mexer né é um sinal que você está conseguindo enquadrar direito a sua foto e limpar a sua imagem dentro do quadro da câmera antes de apertar o botão é isso que é uma coisa bastante importante e bastante valorosa na fotografia quanto menos photoshop que tiver mais valor tem essas fotos vocês podem ver pelo trabalho né pela aula que eu fiz ontem aqui com o steve mccurray as fotos do steve mccurray tinha um valor altíssimo né antes disso acontecer depois que isso aconteceu o preço das fotos dele já caiu né já desabou mesmo porque foi vendido como uma coisa e no final né foi vendido o gato por lebre né então teve esse problema e esse problema é sério é real mostrei pra vocês ontem né saiu na time saiu na doite velho e todas saíram com o título escândalo né não foi nem assim não o cara errou foi escândalo mesmo né porque porque no caso dele faltou honestidade né mas na arte não se você faz e põe photoshop e escrever em baixo ó foi usado photoshop para pagar ótimo então as pessoas vão entender e elas vão te dar um valor maior porque você tá sendo honesto né você tá sendo né avisei aqui né que tem isso tem um artista também que é um dos que tem aquela foto que tem o rio né a mata e coisa que é bem simples também tá apagado mas no site dele tá escrito eu apago mesmo e tá lá tá honesto e vende também vende caro também e as pessoas vão vão comprar sabendo que ele faz isso mas fica bonito compram mesmo então o o enganar o público é o pior negócio né então o negócio é fazer suas fotografias autorais né e subindo aos poucos não existe chegar lá em cima até já existiu gente que entrou na fotografia começou a fazer a fazer foto fez algumas fotos bonitas e caiu lá em cima tinha poder aquisitivo tinha conhecimento assim de pessoas importantes assim na na área conseguiu entrar lá em cima direto só que não teve uma continuidade do trabalho e sumiu e aí ninguém mais sabe quem é né e não adianta né então para ser um fotógrafo né e esse curso né que eu faço aqui na escola pública de fotografia é um curso para quem quer ser fotógrafo né real fotógrafo que saiba usar essa câmera e saiba perceber a imagem é antes de apertar o botão que consiga que queira aprender a fazer esse processo fotográfico né e é importante que você tente fazer isso porque fotógrafo eu como ela diz aqui né nessa no começo aqui é uma língua estrangeira que todo mundo acha que sabe falar né mas a realidade é outra né e essa realidade ela não está em redes sociais ela está em galerias museus né porque é aonde essas pessoas que realmente entendem estão né então tem que começar de baixo tem que produzir o seu material bem produzido bem feito bem ampliado e colocar a venda pode colocar com a vizinhança ou começa com a vizinhança vai para o bar vai para o restaurante pois vai procurando galerias não existe uma coisa assim instantânea não existe um emprego de fotógrafo que cai lá e vai direto e acabou né isso não existe assim na fotografia né existe muito poucas vagas assim e é um esse processo da fotografia normalmente é esse processo individual e temporal né você precisa ter essa sua paciência porque você precisa criar um material você precisa entender primeiro que você precisa ter um material à venda né e aí sair atrás e isso demora não é uma coisa rápida mas pra quem acha que tem capacidade de fazer isso é o que você tem que fazer e tentar vender em galerias é um dia você chega lá eu tenho certeza se você tiver nessa autoridade ao autoridade ali da sua fotografia ou de como você produz as fotografias é ótimo assim né você vai produzindo vai vai mostrando como você pensa como você faz e vai ampliando e vai produzindo e vai guardando essas fotos que não vende porque não é uma coisa assim tão simples de vender porque né tem gente que não aqui no brasil principalmente a gente não tem essa cultura de colocar uma foto na parede mais né mas principalmente de outras pessoas depois da família né mas uma outra foto é raro isso acontecer mas vai mudar isso a gente vai ter que evoluir assim nessa parte também né então e isso acontece com o tempo então pra você vender você primeiro precisa ter material à venda e depois correr atrás para se vender quando você chegar a ser famoso aí sim ó aí vem uma curadora de um museu importante de outro lugar passa pela exposição vê suas fotos e compra só que quando esse pessoal de curadoria de curadoria de museu compra sua fotografia você pode ter certeza que é um preço bom olha assim alto e que a sua né esse seu a sua pessoa como fotógrafo assim vai estar imortalizado dentro de um museu assim é o imortalizado assim né assim vai ter esse arquivo dentro desse museu com fotografias do seu trabalho então tem esse trabalho guardado ele assim de uma forma mais né assim boa possível né porque melhor que isso não tem né mas é é um processo demorado que exige que você trabalhe que você produza né e bem produzido para que você consiga vender é só assim não existe outra forma né a não ser que você faça fotos de casamento mas você presta serviço para os outros você não vende o que você imaginou né o que você viu a sua ideia ali que não é o que tá sendo vendido né então para isso você precisa produzir seu material autoral de coisas que né onde é de qualquer coisa não é nem de coisas que o público gosta mas é de qualquer coisa né mas bem produzido bem quadrado e bem feito assim para que as as pessoas se sintam atraídas por aquilo né a aula é isso né então eu vou ler aqui agora aqui algumas perguntas aqui do pessoal aqui deixa eu ver se tem hoje hoje tá bem aqui em hoje aqui nós estamos com bastante gente aqui conversando deixa eu ver se tem alguma pergunta desliga o celular aí é bom esse eu não sei né eu já não é bom muito interessante obrigado boa tarde boa tarde boa tarde opa peraí que pulou um aqui deixa eu só ver aqui peraí ó é mais fácil vender o preto e branco ou colorido qualquer um dos dois assim é o importante é é a foto está bonita né assim a não simplesmente bonita mas atrativa né assim ao público que tem assim um tipo de comunicação de alguma forma né que tenha né essa porque as pessoas têm esse como é que eu vou falar para vocês aqui a gente tem depressões ansiedades né a gente tem problemas então muitas vezes nessas fotografias elas expressam essas coisas né ou a gente tem preconceito a gente tem um um monte de coisa né que é o público que também tem isso então é esse tipo de coisa que acaba atraindo o público porque ela se sente similar aquilo ou ela já passou por aqui então é difícil de dizer como é uma fotografia né eu já expus mais ou menos em outras aulas passadas aqui qual é esse caminho que se segue né assim talvez se deva seguir mas é complicado de falar mas o importante é que essa fotografia é comunique alguma coisa comigo né com o público e que o público realmente entenda e as aceita isso assim isso com ela né e normalmente é é como as fotos da laíra era o preconceito né e essas coisas assim então não tem assim essa diferença entre preto e branco e colorido antigamente vendia mais preto e branco porque era feito mais em preto e branco hoje colorido porque tem mais colorido né é interessante pois vamos fazer locais festas típicas muito bacana essas também são com essas festas locais nessas coisas assim é importante mesmo casamentos assim principalmente esses casamentos em locais bem pequenininhos né esses é o interior do interior do interior assim eu não sei direito se faz com que são um grupos assim muito distantes de cidade grande esses casamentos também são legais assim porque são coisas muito simples assim né da vida deles né mas por as fotos em mídia digital antes de galeria desvaloriza olha isso aqui assim ó é que a cecilia santos tá falando aqui ó expor as fotos em mídia digital antes de galeria desvaloriza não sei se você quer fazer umas fotos assim que vá para a exposição é melhor que você não coloque em facebook nem nada é melhor que você deixe escondido esse trabalho todo faz esse trabalho todo monta todo esse trabalho e um dia você pôr expõe daí em algum lugar desse jeito é onde mais vai atrair o público assim para se vender né assim porque eu é importante você ter um nome também né que com nome meio conhecido então quando você lança esse material novo é uma coisa que lançamento de carro moto qualquer produto à venda né então eles não mostram nada assim o dia que vai vender puf aparece ali né porque dessa forma né o pessoal já não tem mais assim isso é a coisa mercadológica né porque ela não tem mais mais né assim ela não vai ficar vendo os defeitos nem nada ela vai comprar por emoção na fotografia talvez possa até acontecer isso né você expõe elas no lugar faz uma velha mensagem convida todo mundo põe vinho salgadinho ali e convida todo mundo que tem um é possibilidade de comprar né e convida as pessoas e elas vão ver esse trabalho em primeira mão que é muito importante acontecer isso se tem esse primeira mão assim né então aí pode ser que essa emoção das pessoas acabe vendendo assim né o seu trabalho pode acontecer isso mas se o trabalho for muito bom pode passar o tempo que for os caras olharem todos os defeitos ali que ela vai continuar valendo cada vez mais né tem muitas fotos aí que são assim né que elas valem muito né e a cada venda que eles colocam vai vendendo vai vendendo mais caro ainda né e se ficar fica fica disponível no canal assim é depois que eu termino aqui aí ele passa uma meia hora uma hora assim que ele renderiza e aí ele entra no canal de novo aí pode assistir lá também né várias aulas do ensinar a mesma coisa que você mas com você valeu obrigado aí o azeitona canal do azeitona boa tarde mora já posto interessar ingressando na fotografia do eu valeu também quantas cópias é legal fazer raios não sei né aí eu com vocês então o importante é você primeiro saber se a foto vem né se ela é vendada para você não ficar fazendo muito ali e gastando muito né se você como vocês viram naquela foto ali dessa menina do patrick de marchaguer aqui ó essa foto estão numeradas elas foram feitos 20 mas ela está numerada atrás ela está assinada e numerada assim o nome do autor nome da menina e está escrito lá essa é a primeira foto de 20 a segunda de 20 a terceira de 20 né então quem compra essa foto sabe que só tem 20 cópias então é isso que você tem que fazer né se não tem ninguém não fazer uma alma como se fosse lá assim no supermercado né industrializar assim o negócio não sei que você faça pôster né mas é bom que não tenha muitas cópias também que isso ajuda a idéia de vender fotografias então mas aí tá a mídia que se vai imprimir aí não importa né se é importante que tem essa relação com a mídia eu prefiro liso porque é a fotografia imagem que a gente vende né gostaria de saber quanto ao direito tira uma foto é só importante tipo dos beatles posso vender lá olha é pode porque essa foto aquela dos beatles como tava ali aquela foto foi produzida né pra eles né aquela outra cópia sobrou e aí foi vendida com uma cópia mas não tem problema mas se for uma pessoa tipo aquelas aqui do alaíra aqui por exemplo muitas dessas fotos dele aqui ó se não tiver a autorização das pessoas que provavelmente tenha então essas pessoas podem entrar na justiça contra você então é importante que você tenha se você vai se fotografar pessoas que você tenha essa autorização dela porque se não tiver ela pode entrar na justiça com você e tirar tudo de você daí então é importante é manter se essa coisa com você nessa autorização dele aqui eu também acho que a foto deve ser a foto como fotógrafo tirou é aí tem que ser a sua autoria autoria né precisa pegar autorização sim de preferência principalmente nos dias de hoje o photoshop acho legal tirar o que não é da pessoa que está errado a cecilia que a photoshop é pra essas fotos assim que a gente faz para modelo ótimo assim dá para tirar né as fotos que essa foto vai ficar para ela né mas numa foto mesmo assim é bom não tirar nada assim né é bom deixar como a pessoa só é como ela está nela se ela tem uma espinha ela tem uma espinha e tudo bem e você parabéns para a rotina valeu também sensacional obrigado vamos lá vamos fazer todo dia aqui porque a gente vai entrar nesse mundo da fotografia e no mundo real da fotografia então o mais natural possível olha não sei se é mais natural possível ou não não tem como dizer né assim as pessoas podem estar posando mas é melhor que esteja dessa forma natural né boa tarde boa tarde boa tarde mercado natureza e paisagem é bom olha aqui no brasil né o mercado de fotografia autoral é fraco né mas natureza e paisagem vende menos que pessoas os que os que pra quem é amante das artes e comprador de arte ele gosta muito de fotografia onde aparece pessoas no cotidiano pode ser índio pode ser favela pode ser o que fosse favela normalmente assim não muito né mas que tem essa simplicidade da vida das pessoas né então normalmente o que mais vende é fotos de pessoas paisagem e natureza quem vende muito é anseladas principalmente deixa eu ver entendi o ideal no caso mudar o ângulo no momento da foto e isso o melhor é isso é você achar né o melhor ângulo quando não dá né ou você tenta repetir com a pessoa ou repete essa coisa que você fez aqui aí você muda de ano quando não dá se aparecer alguma coisa a mais não tem o que fazer né é melhor não é melhor não tirar com o photoshop porque pode te dar problema no futuro né o rui vitorino está desolado há dois anos a poupar para lentes material e o mês passado a minha casa aí sim aí a câmara normalmente material que quebra né assim acontece mesmo deixa eu ver peguei o bom de andando mas desimpresso digital tem que ser impresso você ter foto para vender você tem que estar impressa a foto né tem que estar no papel já que ninguém compra a foto olhando na tela do seu computador né porque normalmente assim hoje em dia a gente compra pela internet né assim existe muita coisa assim pela internet mas normalmente você vai comprar você quer ver o produto né e aí você olhando o produto que aí você não é isso compra se você vende uma foto pela internet quando essa foto vem para pessoa e ela estiver diferente do que é ali visto pela internet aí o negócio já pode ficar meio esquisito né eu prefiro ter a foto pronta para vender né e entregue assim né na hora conhece japonês que vende fotos sites europeus é o site para vender foto tem um monte aí né assim mas quem vende mesmo assim são normalmente os famosos né e os que já estão aí há muito tempo né mas é uma forma também né deixa eu ver fica de novo já explicou valeu obrigado como saber se minha foto vende é você tem que colocar ali para vender né você tem que expor e ver qual é a receptividade do público né e por a venda mesmo assim mas é não muito caro né você tem que deixar no preço sempre de acordo com o bolso das pessoas que vão lá ver suas fotos né mas tendo sempre um lucro né muito bom muito bom canal obrigado valeu boa tarde obrigado também muitos vídeos valeu as fotos do cotidiano como se diz depois de fazer a foto deve pedir autorização para a pessoa para poder usar essa foto se a pessoa passou e foi embora olha não sei eu bila se ela foi embora e se você tem uma foto dela de frente né assim onde a pessoa esteja lá você publicar essa fotografia por exemplo né numa um livro no jornal não sei o jornal já tem juízes ali com eles né mas se você publica um livro e coloca essa fotografia dessa pessoa que você não tem autorização essa pessoa que está lá ela pode vir e pedir indenização para você como já aconteceu várias vezes né e essas indenizações normalmente são caras então é importante se você não tem autorização da pessoa ou você vai atrás e pega autorização né ou não usa essa foto sim porque pode ser perigoso já teve um fotógrafo irlandês que eu fiz uma aula já há anos atrás ele tinha várias fotos de gangues de rua dos anos 80 né ele publicou o livro 20 anos depois né e ele não tinha autorização dessas pessoas todos esses que ele fotografou naquele tempo que eram marginais também eles sim eram pessoas da rua ali o gangues e tudo processaram ele aí ele teve que fazer o que ele teve que pagar a indenização a cada um deles e teve que tirar todos os livros de circulação então acabou a carreira do cara ele sim uma publicação então é importantíssimo você tem autorização para publicar e deixa eu ver se pôr pulou minha pergunta se as fotos para venda são sempre em fine art com impressão autenticada com selo iluminado olha depende aqui ó o fine art é importantíssimo né porque fine art print ele segue regras museológicas então ele tem um com certeza uma durabilidade grande né então é importante você assinar atrás né e numerar e quantas fotos você publicou porque senão quantas fotos assim a gente sabe que uma foto que vá para leilão né se uma foto tem centenas de copias essa foto não vai valer muita coisa pode ter certeza que já tem centenas de copias não é uma coisa que um selo né ou uma coisa para colecionadores um selo né existe um selo que custa mais caro do mundo né custa muito mais caro porque ela só tem uma cópia né e dizem na história que essa tinha uma outra cópia esse dono desse selo foi lá comprou essa outra cópia por muitos milhares de dólares pegou esse selo e tocou fogo logo depois que ele comprou porque porque ele só ia ter a única cópia existente esse preço que duplicou na hora porque só tinha essa cópia né então é importante você numerar deixa eu ver aqui qual seria um preço bom para vender uma foto depende é depende do público né o público quem vai pagar né então depende do seu público se for um público né num lugar meio pobre eles não tem como pagar muito caro mas se for um público de da elite aí já pode ser que possa pagar mais mas aí não sei depende de você tirar foto roi quando for na loja para imprimir tem que levar já tá pego não é que você tem que ser ouro né você tem que saber o que você tá fazendo né assim não é tirar uma foto e levar para o negócio para ampliar assim não é isso fazer fotos assim bem ampliadas você tem que ter esse laboratório onde nossa possa ser confiável ali para você fazer suas fotos e você saber como sai as suas fotos sempre né então você precisa ter além de tudo esse trabalho de ir atrás né dos caras deixa eu ver aqui mas teria um modelo de autorização que poderia usar por exemplo sim eu vou postar no facebook aqui que eu acho que não dá para postar mas é só você procurar se você bater aqui assim ó modelo de autorização para uso de imagem fotográfica pelo google já aparecem vários ali né e é só vou pegar um deles ali que é qualquer um serve né vou trabalhar ou valeu isso aí aplicativo do celular como foto eu não sei não conheço isso e a quem pague milhões por uma foto de uma batata então pagaram né um milhão de libras esterlinas é que vai dar um milhão e oitocentos mil dólares mais ou menos existem fotos que valem muito né e e sei lá sei lá um dia quem sabe assim esse mercado brasileiro assim tenha um pouco mais de abertura né assim para esse tipo de fotografia eu acho que é importante que você se mantenha produzindo né que você faça né desse seu prazer em fotografar né mas um acúmulo de imagens ali que coisas que você gosta assim principalmente é isso assim como eu gosto de fazer né e aí um dia eu vou atrás por arranjo uma exposição coloco lá e vou tentando vender e é por aí que você consegue fazer né essa venda do seu material autoral e é importante que a gente corra atrás mesmo né que nada vem atrás né esse cara da batata aqui também é ele também não ficou esperando ele conheciam as pessoas ele a não não quer ter anunciado né mas já sabiam dessa foto da batata e aí até que apareceu um cara assim muito interessado nele porque provavelmente esse cara que comprou é da área da batata né e aquilo pra ele era a família dele então ele foi lá e pagou né então só pra vocês terem uma ideia de que até uma foto de batata vende né você produzir uma foto bem bacana pode vender caro também né deixa eu ver qual seria o preço bom para vender uma foto na rua aí cara não tem como falar né Jefferson assim uma foto enquadrado certinha cara é o que é isso uma foto padrão normal todo mundo tem uma foto enquadrado certinha na rua né então quanto vale vale o preço que você pagou ali assim um real não é isso que que vai vender né é como essa rua tá enquadrada e o que é esse certinho que é o que vai vender né simplesmente falar assim numa rua enquadrada certinho quer dizer nada né tem 300 trilhões de fotos assim né e todos os dias tem que reclassicos filmes aqui outro dia uma pessoa na rua pediu para que eu fizesse uma fotografia dela e disse que eu cobraria por isso e pedi para ela pagar o quanto quisesse e pagou cincão ô lógico só é que mandou por e-mail cincão de lucro assim e tirou uma foto faz uma foto bem bonita manda quem sabe essa pessoa é alguma pessoa importante né quem sabe acontece de lá né gostar e falar pros amigos no quadro você pode até tava um quadro de ouro assim uma foto né a rua enquadrado certinha no quadro que é isso no quadro necessitar enquadrado ali custa 20 reais 5 reais né ela aqui ó acho que ela no rio clássicos aqui vendeu por cincão uma foto então no quadro é o preço do valor da moldura mas se for uma foto assim realmente bem enquadrada e que o público tenha nessa essa troca de olhares entre o público e sua foto aí sim aí pode valer mais e é por aí que a gente consegue fazer né quem as nossas fotos vê não se não entendeu eu não entendi aqui assim é realmente não é que assim o jefferson vilela não tem como falar assim quanto vale uma foto né com essa foto escrita aqui ó ela não tem foto nenhuma existente né tá escrito só aí depende quem fez esse quadro se for né uma foto feita pelo sebastião salgado vale 25 mil 50 mil dólares né agora se for uma foto feita por mim por você sei lá se encanto talvez nem isso né então de quem vai depende de quem fez a foto e como a foto foi feita agora se a foto for muito bem feita por você mesmo e realmente tem essa atração pelo público ali né aí ela pode valer bastante mas você primeiro tem que fazer a fotografia e mostrar né não adianta né as pessoas e aqui no brasil se acha muito isso não né eu penso né eu penso aí já vale uma fortuna né mas não existe isso né a foto só vale uma fortuna quando ela tá impressa e mostrando para as pessoas o que é é assim né essa foto aí o público vai pagar não tem falar por palavras aqui né uma foto enquadrada certinha né não existe isso né isso é simplesmente né um uma ilusão né e a fotografia não se vende ilusão ela se vende essa ilusão mas impressa no papel é só assim que ela consegue vender mesmo e secar bom uma hora já a gente é isso aí obrigado por ter participado aí todo o pessoal aí né obrigado todo mundo tá assistindo aqui de 39 agora que já teve um pico bem mais alto e valeu gente obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui amanhã tem mais e amanhã a gente começa com essa não a gente continua aqui com novos conhecimentos dentro da nossa fotografia é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido até amanhã e boa tarde bom dia aí falou gente ó dá um like e também que ajuda a gente valeu tchau tchau